Olha Eduardo Santos, situação bastante complicada aqui na delegacia de Maringal. Fato é o seguinte, aqui o Jô de Ney aparecido palhares de 33 anos, mas conhecido como Débora, é o nome de guerra né? A situação é o seguinte, volta pra cá Marcelinho, ele estava ali na Colombo andando de madrugada com o seu fora de cá. Quando ele viu os dois rapazinhos ali né, de bobeira, ele chamou pra dar uma passeada, ir no motel, fazer um tchaca-tchaca na buchaca. Mas aí teve o rolo, na hora de sair hoje, na manhã de domingo, os caras deram área e vazaram e deixaram aqui a Débora sozinha né Débora, é isso mesmo? Exatamente. Ô Débora, fala pra nós aqui, segundo informações da Polícia Militar, os rapazes estavam armados, é isso? Bom, pra mim eles não mostraram arma não, eles falaram que ia chegar junto com o dinheiro do motel, com o dinheiro pra mim. E não sei, de repente não quiseram pagar mais nada, não quiseram chegar junto com nada e sobrou pra mim. Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão? É, me estruparam, tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo.